E daí meu povo, tudo tranquilo, tudo na paz? Tudo tranquilinho, tudo na paz? Onde nós estamos? Onde nós estamos? Estamos aqui na BR365 Esse suportinho não deu muita prova não, fica tremendo Esse suportinho de pegar a cara aí Tem que tomar um suporte mais firme, né? Mais firme Hoje eu comi um tropeirão ali no Paraty O Paraty fica ali no Tardo Depois da balança ali, depois do Pato de Minas Logo depois que passa a curva da morte lá Depois do Pato de Minas Passa a balança, tem um poço no alto, sim Hoje eu quis comer um tropeiro Hoje eu comi um tropeirão E estamos indo E agora já estamos aqui quase chegando aqui no Varjão de Minas, né? Ó O sol ficou lado contrário Puxei um pouquinho que não atrapalha o retrovisor Pra não ficar muito ofuscado Porque o sol tá dessa banda do lado esquerdo aqui, né? Então puxei um pouquinho a cortina aqui, ó Pra diminuir o contraste aí, né? Pra gravar assim nesse ângulo aí O certo é gravar ao contrário do sol, né? Mas estamos indo do lado sol do nosso esquerdo aqui Lado esquerdo, né? Estamos aqui na região do Varjão de Minas Passemos já ali O Pato de Minas ali, né? Montamos agora no KM 359 da BR365 Beleza? Estamos indo aqui Daqui a pouquinho estamos mais ali E de noite estamos mais lá Né? Vamos ver os... Vou tirar os óculos Pra nós... Ver dentro dos olhos Ai, eu vi, credo Pegar um trechinho aqui Conversando com vocês Que de cara a cara Olho no olho Não pode se cuidar da pista ali, né? Tem que grudar os olhos na frente ali Retrovisor tá liberto aqui da cortina Puxei um pouquinho a cortina aqui, ó Pra nós não perder o foco do retrovisor, né? Já estamos quase ali no... No Varjão de Minas Pediram... Vamos gravar ali o Varjão a pedidos aí Não lembro quem que falou pra nós Quando passar no Varjão Grava lá pra nós Então vai ser hoje o dia Vai ser aquele espirrado, louco Se espirrar vocês perdoam a nós, hein? Tá bom? Espirrar mesmo É louco Não deu pra segurar Vamos perdoando, hein? Assustar o seio do espirradeiro aí, né? Espirro é que nem Não tem jeito de segurar Tá bom? Coloquei aqui pra gravar um pouco Tem um... Um nove eixo pesado aí na frente Na subida aí, né? Então vamos falar um pouquinho cara a cara aí, né? Tá bom, moçada? Mas vamos virar a câmera pra vocês verem a estrada Vocês não querem ver a cara não, né? Vamos virar a câmera pra lá? Vamos? Então vamos, então Aí... Viremos pro lado pra banda da rua aí, ó Olha o nove eixo pesado aí Tá pesado o nove eixo aí Aí ponhamos pra gravar um pouco a cara da beleza aí Pra vocês terem vendo O nove eixo é um escapou um pouco lá Dele que tá E agora que eu quero ver, né? Se é que ele deu lado Se é que eu vou Se é que eu não vou Se é que eu vou Ficou... Ficou ruim, né? Tem que vencer essa subida Vou dar uma pausa aqui Pra não ficar muito parado atrás dele, né? Trecho com tráfico de veículos longos Então tá bom Então... Os rapaziada tão colhendo aí a produção, né? E... Tá dando movimento de grandeleira ali Caminhando de todo tamanho, hein? Né? Vou dar uma pausa aqui Depois nós voltamos aí, tá bom? Agora que nós for passar ele lá Eu não aviso vocês Circuito Tropeiros de Minas Por isso que hoje eu saborei Saborei um tropeiro Né? E vai logo... E... Que que? Que que aconteceu? Deu uma balangada aí Esses caras lá do De Anjos Aqui não abastece Aí, ó Varjão de Minas Doze KM Esperar dar uma faixa Pra nós passar aí, né? Tá bonito de algodão Nas direitas aí, ó Show de bola Algodão, hein? Que acho que vai dar Pra nós passar ele Se não vir ninguém Ó, tá branquinho de algodão Na direita aí Vocês viram? Tão vendo? E vão vendo, hein? Milho na esquerda E... É um treze e treze O caminhãozão Treze e treze O bicho velho Vai vendo Aqui a região De Varjão de Minas O povo pede Não é grava Né? Não me lembro quem Não sei se foi o Bidu O Nil do Bidu Que pediu Pra dar uma Gravada no Varjão Se não foi ele Se foi ele Manda um Alon Salve Vão deixando um Alon Salve Pra ele Pra todo mundo aí Que acompanha o canal também, né? Olha que produção de algodão Tá produzindo algodão aí, ó Tá branquinho, branquinho aí, ó Vai vendo Vai vendo, então Caminhãozada 355 É o KM da 365 Da BR365 A região que também Produz muito, ó O algodão em peso aí, ó Milho também Só que o milho Tá bem baixinho ali Aqui tá bom, ó A 365 tá bom Até a Pirapora Até lá no Buritizer, né? Antes do Buritizer Daí pega a buraquera E chegando depois Lá da Serra De Chequitair também Lá tá bem trepidante Vai dar aqui Até no Buritizer No posto ali Do Farol, né? Tá show de bola Nesse estilo aí, ó Como se tivesse assim A tela No Montes Claros, né? Mas Vai vendo aí, ó Branquinho na direita É tudo algodão A verdinha pra cá Tudo milho Olha que retão Show de bola Piloto automático Calma e sorto aqui Né? Então tamo na região Aqui do Varjão de Minas Logo que passa ali O Patos de Minas, né? Imagina a mão de obra Pra até colher Esse algodão Chegá-la Nas fábricas Pra fazer tecido E coisa e tal Imagina a mão de obra, né? A mão de obra é grande, né? Mas tudo chega lá, né? Com tudo e paciência Chega lá Não podemos desanimar Em hipótese alguma, né? Aqui deram uma pintadinha Na faixa, ó Já melhorou Tô pintando as faixas Tá ficando show, show Tô movendo a caminhãozada A faixa tem uma melhorada pra cá Que... Tão pintaram a faixa aí, né? E aí, bicho, velho É pra lá Capãozão de manga aí, ó Entrada de uma fazenda Bem legal aqui, ó Entrada de coqueiro Quilher de coqueiro Dois lados Da entrada Pegou aí um abelhinho Uma abelha Espirrou em um mel Aí ficou doce o para-brisa Aí ficou a manchinha Do para-brisa Não vai atrapalhar não, né? Se eu passar o limpador aí agora Vai... Esparramar mais ainda Deixar do jeito que tá, né? Alcancemos o novexão Que tá no subida de novo aí, ó Na subida ele segura E na baixada ele sorta Né? Quase passando ali o trecho urbano Do... Do Varjão de Minas Vai um pouquinho Aí chega ali Segurou de novo O que que pegou aí? Faixa contínua direto Não dá pra passar Beleza Temos que ir atrás dele, né? Quase ali no Varjão Já estamos no município, né? Trecho urbano Aí estamos quase nele E... Boeirão Vou calcar aí de pó É, moçada Não é fácil Mas não é difícil Essa entrada aí Tá levantando um poia São domingos Aí eu tô levantando Um pozão aqui, ó O vento Perímetro urbano 500 metros Vamos Varjão de Minas São na sombra O bruto, né? Varjão de Minas Urbano é o perímetro Tem um restaurante Carro de Boi Logo ali na frente Fogão a lenha Comida mineira Ira, ira Ficou bom pintadinho As faixas aí, né? Fica bem visível O trezão Tá na giradeira Deitada Aí, vira aí O trezão E vai ter Vamos escutar O vonco Dos freio motor Trabalhando Escutar aí Postemos na rabeira Do nove eixo De novo aí E o nove eixo É do pato de Minas A fraca dele Estão passando aqui No trecho mais urbano Do Varjão de Minas Meu povo Próximo posto A 20km É É 500m E tem um Só que não é Passa só na BR Na BR365 Deixei o bicho velho Dar uma adiantada Senão não vai ficar Vai ter uma visão Mais ampla, né? Caminhão usada Para por aí Deve ter algum restaurante Para as beiradas E para dentro O pessoal Para por aí Os caminhões Acredito que tem Uns restaurantes Para dentro Para as beiradas Ah, tem Restaurante Varjão Tem panificador Tem tudo Mercadinho Tem o que você quiser ali Não estão na região Do Varjão Tem a igreja Na beira da estrada Também Então estamos registrando Em a 040 A 66km Montesgrado 343 Belo Horizonte 384 O posto está lá Na esquerda Esse posto também É novo ali Não é tão antigo não Ele é Recentemente Fizeram ali Abastecimento Sai para a direita E entra para a esquerda E vai para dentro Arrumadinho O postinho Na esquerda Fizeram um esquema De jardinagem Na frente Fica bom Bom, bom Pirapora 180 Cargando de reciclagem O 9 eixo Levando o bicho velho O 9 eixo levou a cargona De reciclável De pets Imagina se não fosse As reciclagens Onde ia Essas coiseiras todas Pets Papelões Teta pack Essa coiseira toda Onde ia Prástico Mesmo a turma Reciclando Já dá Entupimento De bueiros Nas grandes capitais Nas pequenas Também Imagina se não tivesse Os recicladores Né Ó o puma Ó os algodão Essas cargas É perigosa Ó Viu aí Cargona de algodão Espuma Vai derrubando Para a estrada Essa carga É louca Para pegar fogo Para ele ficar esperto Né Mas é isso aí Meu povo Tudo de bom Ficou registrado aí Na 365 Ver a 365 Varjão de Minas Tudo de bom Fiquei com Deus Tchau, tchau Até logo E fui